de maneira decisiva. Eu pergunto assim, quantos processos estão rolando contra jornalistas mentirosos? Vai ver nenhum. Então xinga os caras, mas não faz nada contra eles. Por que o presidente era assim? É porque ele não tem respaldo, ele não tem uma militância organizada trabalhando para ele. Se tivesse, por exemplo, nós já teríamos uma equipe de 100 advogados fiscalizando o que esses jornalistas fazem e processando um por um. Ele mentiu contra o governo, processo em cima de você. É a maneira mais simples de lidar com isso. Mas note bem, eu estou falando isso desde o começo da década de 90. Falei mil vezes para os militares. Vocês estão deixando esses camaradas mentirem contra as Forças Armadas. Não pode deixar. O sujeito mentiu contra as Forças Armadas, você tem que meter um processo nele. Desde o começo da década de 90. Deve ser assim, mas não adianta processar, porque não dá nada. Escuta, meu filho, o processo não vale pela sentença final do juiz, mas pelo próprio processo. Eu já sofri processo, do qual eu fui absolvido, mas o processo acabou com a minha vida. Simônio Valdez já dizia, para o réu inocente, sofreram um processo já é um castigo imenso. E eu sei, é isso. Fiquei seis anos gastando dinheiro, tendo que correr atrás de documentos, estimulando o tempo todo. Acabou a minha vida. No fim, foi absolvido. Quer dizer, eu não vou pagar pelo crime que eu não cometi, mas eu já paguei, porque eu já gastei todo o meu dinheiro. Então, processo, ele é uma arma para você amarrar a mão do seu inimigo. Não é para meter ele na cadeia. Às vezes, já você não consegue meter na cadeia. Mas, se um desses jornalistas tiver 20 ou 30 processos para responder, ele está lascado. para você amarrar a mão do seu inimigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.